Não, isso aqui é uma novidade nova. Mas eu tô é de cometa, tropinha. É de cometa. Ah, não ficou ruim não essa runa. Dá pra usar. Vede, vede, vede. Bora. Vede, vede, vede. Bora, bora, bora. Agora a cabeça. Bora, cabeça de Chico. Nossa, qual que é o problema com os caras aí, pô? Nossa, o bagulho diferente na jungle agora. Pode fazer o vermelho. O vermelho dá bom. Garra da calabresa. O garra nem sai sem pote mesmo, vambora. O pote vem automático depois que... Não vem não. Não vem não, não vem não, galera. Ó, vamo encontrar o primeiro bobo. No seu tempo. É tipo assim. Era pra eu ter começado com o W também. Tinha tudo errado. Boa, boa. Boa. Tô na frente. Vamo checando, vamo checando que nós encontra um bobo. Eles tão invadindo a gente. Tem o mapa de baixo também, o mato de baixo que é ir lá não? Sério que eles tão invadindo a gente? Tão, tão, pô. Cadê a Morgana? Eles tão entrando por baixo. Opa. Tamo aí. Quem que vai dar a cara, hein? Eu, eu, eu. Coragem. Caralho, não vai encontrar ninguém. Olha, eles são tudo aqui, ó. 3, 2, 1. Ah, eu vou pro minha lane, mano. Vamo lá, volta pra lane. Minha lane. Tô precisando do lixo nervoso aqui, galera. Vamo de lixo, vamo de lixo. Pera aí, mano. Tô ajudando a veinha aqui. Vem ver. Tô ajudando a veinha aqui, galera. Calma aí. Que que cê tá olhando aí, meu? Seu tempo, irmão. Pô, mas essa avó tá aí mesmo? Como é que é? Tá, tá. Ó. Sai fora, Desika. Será que esse começou no... Acho que não. Fez só no red, meu. Tinha sentido maldade em você, irmão. Foi mal. O Anny tá meia daqui, vamo. É, não. Tava ajudando a veinha aqui. Pô, o Anny veio de baixo ali. Eu acho que roubou o blue. Ah, Marquim. Ele tá de blue? Tinha que ser a coisa, não. Não, mas ele veio de baixo. Tá de boa. Nossa, o cara roubou meu blue, porra. Ah. Kenzi, os bobos do meu time tão tudo te assistindo. Ah, dog. Aí, por isso que nós não encontramos ninguém no nível 1. E nós querendo jogar uma brincadeira no League aqui. Vão tomar pau mesmo assistindo. Ah, os caras do teu time tão assistindo? É. Folgadinho. Estão fodidos, hein. O cara roubou meu blue, mano. Sacanagem. Roubou, falei. Valeu, Sinister. Só colar aqui, Galinho. Faz aquela, hein. Especial pra nós. Seu lindo, que ele chegou lá. Ó. Valeu, Sinister. Obrigado pelo resub, Jupit. O Galinho tá vindo o bote, hein. 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 O Galinho tá vindo o bote. Pops tá mid. Pops tá mid. Vai, vai, vai. Pega ele, Ziga. Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Pega, pega. É, meu irmão. Pega, pega, pega. Tem certeza não tem certeza que você vai trabalhar nessas condições. Pega. Inspire a atmosfera Mas pega, hein, Viana Mas pega esse maluco aí É isso? Monstro, hein, mano Dinistro, mano Tá respeitando Nossa, oi vai ficar Ficaram com TT Tá chovendo aí no RJ? Porra, chovendo até o mundo Pra onde só? Oh, negando o XP deles A Pop está aqui, a Pop está aqui Dá pra ir na Pop, vamos lá na Pop Isso aí Faz o 3v3 aqui, vamos fazer skirmish Tamo rolando, tamo rolando Ó o Galinha, pronuncia inglês Pode ser a Lulu, qualquer coisa Quase, hein O cara roubou meu Lulu, vou roubar o dele Valeu, Manning, obrigado pelo sub, pai Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, sem meia da manhã Junto com o Galinha Ó, sem flash, hein Ó, acertou a skill do W, hein Ó, esmai-tou o Galinha, esmai-tou o Galinha Você vai perder, Galinha, você vai perder Perde nada Ó, pegou, 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 pegou Relaxa, porra Vai, vamos, Galinha, vamos, Galinha Vamos o shield, então Então toma Então toma Que shield lindo, porra Toma Ó, se o cara vier de bobo Não tem nada pra fazer, não Nossa Caralho, Galinha, ô We Neable, We Neable, We Neable Vai ter trapzinha pra dar slow Caralho, o Galinha tá vivo Vem fudendo Vem fudendo Vai, 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 acredita Flash, flash o Ignite Ah Matou, né, pai, você matou Boa, Vivi Nossa, nós deve ter perdido um caminhão de wave, hein Qualidade, galera Não perdeu nada, perdeu Acabou de chegar, acabou de chegar Chegou agora a wave, né Ai É Peraí, wave, peraí Todo mundo, mano Acho que eu perdi de 60 mil, galera Mas tá de boa Vambora Passou? Vamos 60, hein Não tem jeito Que zumbino acabou de perder de jeans Se cuida Ai, é, Berson Será? Vambora Tô fudido aqui, hein Para mim não tem jeito É, Bailão Compliquei sua vida, irmão Demais, menina Vamos lá formar, né Vamos lá Não vou deixar essa palhaçada acontecer, não, Bailão Só vou pegar o Aranguejo aqui Não, tu não vai vir pra tu, não Isso seria mais fácil Se existisse 60 mil Cara, eu acho que Ih, a poupa tem Vamos aqui, não tá lento Eu tô tentando ir, né Caralho, foi daivadaço, filho Bebe uma aguinha, vai, bebe Pegar essa XP aí Pegou lá, ó Pegou lá, ó Minhou aqui, mano Tá indo Não, tá aqui E nós tá de barricadas Como que não quer nada Tá deixando mais verga É isso Vai daqui, ó Fado, um dano Pops mid, hein Pops mid Vou botar outro trapzinho aqui, véi Tem o ar 15, os caras pegaram de Indie Cometa no CBLOL Academia de Letalidade Eita, Doc Só não entendi o final Mas o Bot Fale é tão ruim, não Dá pra dar um caldo Academia de Letalidade? E aí, e aí Entendi o final Calma aí, calma Tem que ir no talento, eu Ai, deu shield Ele tem mais XP que eu, véi Dá mais dano Tem o ar de aqui? Parece que não Mas estão ouvindo a live Nossa, build de gota Din de gota? Nossa, pra quando eu tô fazendo Letalidade, né, galera Papo reto, véi Que merda, hein Tá divertido, top aí, Baila Ó, tá maneirão O cara vai pegar 7, tipo 5 A pressão aqui é nossa, os caras tá com medo Galera, espero que o nosso Ian carregue Só vou fazer o Blue e vai subir Folgado, mano Tô batendo, véi Ó o galinho, ó o galinho, ó o galinho Vai, vai, vai Ah, cachorroada prevalece, pá Ah, amor, Rick Para, ó Ah, ele fica vagabundo, irmão Vagabundo, irmão Se ficar, ele morre, hein, irmão É, não Cadê a Pop, será, véi? Tá mid Tá mid Ó o Ian na fuga, véi A Wave, né, Galinho? Não, peraí, Galinho, peraí, eu já fiquei atrás Eu já perdi uma Wave naquela hora Tô louco, Doug Galinho pegando no sapato o bagulho, véi A Pop subiu, rapaziada? Acho que sim Tem um fuga dragão aqui Provavelmente eu tô morto Fechei o item em oito minutos, fi, tá bom? Caralho Joga muito, filho A porta tá alta Valeu, irmão Vamos lá No meu melhor aqui Mano, parece que a Lulu tá indo aí, hein, mano E essa Lulu é essa pé, cara Tô com meu pitch aqui Valeu pelo sub, viu, Leon Nice, dragonzinho Tirar aqui essa pink Galinho na adiangou mó brabo, mano Ixi Ó, peraí, tá um cada um em um Vambora, cês ganham, spy Vem, vem, vem Oh, chutou a bicuda Puta, Galinho, fodeu Mata, Galinho Vem ser um cara perfeito O Vivi tá aqui, pô Que hora ele é aqui, ó Vou só puxar a bot aqui, Trampa Cadê a Pops? Ah, o Pops deve tá fazendo a Aralto Faz aqui o Aronga Tinha que bater na torre ali também, véi Tem que upar o ovo da jungle, não, né? Vai sozinho, velho Vai ter Aralto top, hein Vamos fazer uma brincadeira Marlon tá de weak side Tá divertido, viu, mano? Vamos lá Martelo Bons planos nos próximos anos Juro que não sei Hum, Popzinha safada, véi Que voa da cachorrada Ó, não cai isso Tá mais não, Galinho O Aralto agora Ele é meio nerfadinho Podia ter te falado ali Ó o Galinho Derrubou até o Negócio ali Ah, não Falcado Hum, se pegou, tava O Lagado É que durou Me diz o porquê O Lagadinho também Melhor eu sumi Caralho, Sever Dá muito dano, véi Nessa parada Eu hoje não consigo acreditar Que roubaram o carro do pericão Roubaram o carro dele? Roubaram Na mão zona Na mão armada ainda Caralho Esmancharam o carro dele Tudo Cuidado, cuidado Cuidado, cocodilo Eu tô jogando, véi Calma, calma Que isso, joga muito bailão Caralho, NT NT, pra caralho Tá bom Eu tô aqui, meu louco Tô aqui vendo Tô aqui vendo Chega Estalendo esses caras Não fica Só matar Pera só Eu senti Você vem? Você confia ou não? Você confia ou não? Calo, 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 calo Ele flashou, Galen Você faz algo? Matei um Bem arriscado, mas matei Vagabundo Nossa O teu rei do top tá com 7 mil Vai cair agora Eu gasto o flash aqui O Tilias quer te mandar um abraço, Baila Especial, viu? Quem? Tilias Flashou não, é o bagulho dele, mano Aí, ó Beijo, beijo Beijo, beijo Beijo, beijo Tô abando pra mim O Baila tá em apura Esse caralho Marquinhos Lança um Vigar Subcarria aí Prontaram pro Baila? Dá pra dar, viu, Klim Valeu pelos 23 meses Baila Nossa Ah, suba, ela joga muito Caralha Caralho O Baila sabe de alguma coisa, tá? O Baila é brabo Tá escutando isso aí? Ah, é foda Morreu pra Minion, né, mano Foi que nem eu Ah, mano Tá vendo o que acontece? Sendo com a cabeça Que pena Só eu senti amor Ô, Thiago Ama Só sei que eu senti amor Imagina um pagodinho ao vivo, hein Imagina É muito gostoso, né? Maravilha da hora DDD, vamo aprontar Que jogo aqui Que, 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 que Ó, a minha top tá o... Ó, a minha top tá o... Vai nem mexer, coitado Caralho Esse que é uma seleção Obrigado, Dan Freitas Pelo sub, fio Sentia amor Podia ter deixado pro nosso mano Marcos, né? Ah, tá de boa Ó, pegar, pegar Tô subindo aí, Vivi Eu senti amor Pena só eu Ô, Kezi Tu é hétero Eu pegava VU Sou hétero, meu lindo Cê tá bem? VU 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 Vai se bloquear Vai se bloquear De bandido Toma Isso que? Puta Eu senti amor VU 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 Vinha que tá aí em cima, hein, galera Será que cês precisam de mim? Vai ter Drake, hein? Tá divertido o jogo pra vocês, hein, mano? Cês tão gostando Tá da hora, tá da hora Tá da hora aqui Tá de... Tá massa, cara Tá bom pro ativo, velho Tá de band Tá de daço Tá de O que que eles pouvissem? É que é o bagulho Pera, 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 pera Tá de boa, mano Cola aí, ô, Bailo Têm que dar uma atenção pro Bailo lá Vai contra o Morn Eu também sou hétero, mas dava no meio do cabeludinho Ixi, boy Tem gente o quê, Galinha? Será que tem alguém que não sabe Que antigamente o Drago só dava ouro? É, acho que era 50 ou 100 É isso mesmo Porcariazinha Ó, tem gente aqui, tá? Nunca mais outro É, tiraram meu item aqui A catapa Vambora Vamo lá pro Topsy Pra agora Se quiser vir em bot, Baira, depois A Roberta já botou aqui, ó Vamo aí, tem um mata-crack, hein Foda-se, mata-crack é engume Bora Ó o meu macho XX na área, galera XXT Ó o Zexaman participando do chat Diga-me Saudade da minha vida de Playson Minha mansão sempre estará lá Gente, mata-crack Galera, é muito errado isso? Eu nunca joguei de din não, mano E valeu pelo sub, Lopes Tá errado É só brincadeira aqui, família É porque tem tanque lá Tomou vintão, filho Nunca mais voltou Será que não funciona, velho? Eu quero surpreender vocês com uma Play, mano Mas é difícil, né? Pô, o LoL recomendou barato, hein, mano Peraí, 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 galera Peraí que tá ruim Esse aqui, esse aqui tá ruim, galera O que nós tá arrumando aqui? Foi mal, foi mal, pô Travou aqui Tá caindo, você perdeu o LoL, mano Nossa, morreu todo mundo? Que cabô, hein Calma, galera Calma, galera Que que é isso aí? Ó o Baila, ó o Baila, ó o Baila Mata! Batei no W Toma, pegou Fomos esse Ignite completo Nossa, a vida do que o cara ficou, velho Ai, que tristeza Ah, velho, eu caí de novo, viado Pô, assim é foda, hein, velho Nossa, agora eu caí também Não, agora, que código fonte é esse, velho Nossa, eu já estou com o... Aqui não E aí, galera Nossa Eu nunca caio, mano Por quê? Descobri Nossa, o céu, você que está derrubando Voltou, voltou, voltou E eu não Os caras estão lá na Aralto, lá, enquanto isso Pera aí, agora eu vou jogar o no reverso Mano, pior que os caras do código fonte Querem acabar com o LoL mesmo, mano Você pensa que está no plano deles, velho Que isso, velho Fodeu, galera Vou jogar o LoLzinho, Marquinhos Que jeito Ah, vou morrer Que galinha, galinha, galinha Vai ficar dropando nós Ou isso vai ficar sendo irônico com os caras falando que vai reportar Que eles estão dropando Bora aqui, bora aqui Vou reportar, estou bem aí Ah, que isso, mano Eu dei meu R aí Vocês estão no que ia rolar treta? E aí, e aí? Só tem nós dois aqui E aí, e aí, tropa? Rota os seis aí mesmo, velho Eu fui de código fonte E aí, vagabundo? E aí, vagabundo? Olha a vida que o cara saiu Ah, mano Nem foder Pô, vai giver uma wave grandona A gente ficou de oferida, galinha Na moral Nem foda Eu tô jogando aqui ainda, velho Meu tombai não Errei tudo, mano Ah, fui pra código fonte mesmo Porra Cadê você, mano? Um drop hack fica fácil, imagina Ai, meu Deus Ai, meu Deus Pô, galera Quebraram o LoL no meio, hein, mano? Caralho Que item é esse? Pô, galera Então eu fiz um mata kraken Parece que tá errado, né, mano? Mano, o mata kraken deu zero de dano, galera Fiz kraken? Faz vendaval, mano Agora fodeu, eu tenho que vender Meu LoL não sai de 60 FPS? Que isso? Limitou, vai dar Nossa, galera Como é que vai parar dano? Não, limitei, não Jock vendaval era o aço, hein, mano Olha lá, ilimitado Eu achei que eu tava abalando com isso aqui Pô, bacana Tira, tira Where are you? Vamos ter que jogar pelos Drake, hein, família Bora Crack e Proca depois de 3 hits Ó, deixei parar Já foi, já foi Beleza Aí o dragão é nosso, galera A DUT, hein? Se der pra levar a mid, vamos ver Não tô adulto, não tô adulto aqui Cuidado, cuidado Mano, eu dou 70 de dano no cara Tá saindo? Pops dando a volta aqui Aqui, 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 aqui Pega ela, pega ela, pega ela, pega ela Pegou E deixou de nunca tá ali, hein? Pô Nossa, velho Ah, mano, eu vou morrer do jeito idiota, mano Ah, olha o boneco aí, do código aí, mano Papo oreto, papo oreto Nossa, mano, que ridículo, velho Quem que vai matar o cara do leite, mano? O cara do leite tá muito forte Ó o cara do caminhão do leite, mano É foda Pô, para de fidar minha orelha, hein, mano Pô, pior que ele ficou giga aqui agora, viu, boy Ah, o Vieno tava top, mano Na hora da alma Ó, você vira folgada? Ó o Baila Ó, Zedão adulto, mano Eu boto a culpa no Vieno, mano Vende crack, hein, pô, galera Pior que não dá pra vender isso aqui agora não, mano O item vai me dar dois mil de gols só, velho Aude, irmão Galera, filmar, filmar Opa Vem dar vói três mil e quatrocentos, hein Nossa senhora Hummm Where are you? Justifica qualquer assim We are young Vão fazer um bait aqui, mano Só um minho causado, né, velho Eu vou espetar bot, mano Por onde você veio? Ô família, como é que eu arrumo esse peço aqui O guinho do chat mancha, mano? Como é que é o FPS? O que aconteceu? Tá, tá, tá indo 600 FPS o bagulho 600? 600? Não, 60 Outchenter Uai, lá no... No vídeo mesmo Vídeo limite de FPS O que você fez no meu PC, Golinho? Outchenter? Outchenter faz algo? Eu não fiz não, velho O que que aconteceu, mano? Eu... Você fez o estupido aí Eu arrumei meu, seu Mo... O jogo não arrumou, não, velho Será que não é leve isso aqui? Difícil, né, velho Cuidado que não vai tomar ult desse ordem aí, mano Olha, ele tá com bot Preocupante esse mano aí, hein, velho Luta não, luta não Também acho que essa luta não é favorável não, viu, tropa Eu vou levar bot aqui, também Eu vou levar bot aqui Ai, eu vou morrer, eu vou morrer de tonto Vou morrer de tonto Pô, mano, o Boldia Gatinha é o nome dele, mano Não, não, ele tá batendo no Boldia Gatinha, não acontece nada Quem inventou, quem inventou a história ali? Esse cara aqui Esse cara aqui O Baila avisou ainda, hein, mano Eu? Galera, o Kraken deu 144 de dano agora, mano 144, velho Eu vou morrer, cara, que isso? É o cara do leite, mano, tá nível 14 já Nossa Olha o Baila, mano, redondinho com o Zedão, velho Olha ele, mano Olha ele, vem fudendo Nossa, o Viena até quitou Ah Calma, calma, não mereceu sair vivo Fez história, fez história, fez história, na verdade Vocês jogam direitinho, hein, mano De cara Tem que fazer alguma coisa de boa na vida, né Aí, ó Tadinho do Viena, mano Voltou, fortão Ó o bom dia, ó o bom dia, gatinho, ó o bom dia, gatinho Com insistência nós pega, não pega? Ó Com insistência, com insistência Peguei carona, peguei carona Acerta um, só acerta um que eu completo Mais um, mais um dog Acerta todos, mano Ó, toma esse W Ai Ué, era bom pegar esse cara, hein, velho Eu pego, eu pego Ele vai dar mó atenção Bora, bora, bora Bata na torre Deixa a kill, deixa a kill Uh, humilde Ou, será que aqui, ó Vamos levar a top, né Levar a top Quanto esses meninos vai lá no mid, né Vai dragão, 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 dragão Prepara drag, viu Aqui, galera Vem cá, desig Vem cá, desig Você upa, poça, não upa Pegar visão, pegar visão Você upa, poça, você upa, poça Calma, calma, calma Boa Bom, nós prepara dragão, né, galera O terreno Uai, Vinha, não quer bater não, meu anjo Aqui, o dano é aqui, galera O dano é importante, galera Eles descobriram Eles descobriram, galera Eles descobriram Cadê o dano? Esmaita Meu Deus, amor Boa Acho que só corre, hein, velho Que isso, mano Eu tomei dano, viado Eu tomei um negócio estranho Só sai vivo, velho Quem puder Nossa, fodeu, velho Olha o Ward Caralho Fica de lembrança aí Ah, mano Olha o Ward atrás de mim aqui, mano Uma maquiagem Parou, parou, parou Foi base Bora Pensamentos Foi pra longe de como Eu tomei eu te dar a pop ali, mano Ela me salvou, viu, velho Pô, essa é braba, hein, Galinho Você resgatou a memória aqui, mano Vai ser braba, né Que voa, como o tempo Aventura Tem drag, hein 1-4-4 no item, viu, galera E subindo Se eu falar pra você esquecer o drag e puxar o wave, mano Se ele for pro drag, nós ganha o jogo Bota fé Também acho que nós puxa o wave, velho Foda-se o drag Boa calda, Galinho Vai, Galinho Ah, pega aquele top ali, ó Dragão é a maior distração do Law, mano Vai pro reto, velho Vamo aqui, ó, Galinho Bate-se, espera eles Ó, eles tão indo aí, eles tão indo Tamo preparando o drag, hein Tamo preparando o drag Nós quer drag, Dragon Pode Pode Ó, não dá aquela limpada Vem macia Aqui é tudo também, irmão Não, pode pegar, pode pegar Eu tô aqui porque eu tô passando mesmo Tô brincando Leva aí, leva aí, leva aí, mano Qualquer coisa o Ione sola O Vieno sola o bagulho Quanto nós leva Quem vier aqui não é mata, entrei esse, pô O drag, se eles não for pegar Senão nós vai dar GG aqui, velho Tô perdendo tempo aqui Pode ir, pode ir Enrola aí, enrola aí Enrola aí Macro game Vamo embora Uma aula Ó, eles tão drag, eles tão drag, tão drag Deixa eles aí, deixa eles aí Ih, chegou o boss Esse menino aqui é complicado Relaxa, vai ignorar esse mano aí Caralho, Galinho Beleza, aqui, aqui, aqui Ó, vou segurar a pop, vou segurar a pop Não Não Putz, galera Acho que esse cara vai me dar IK, velho Deu mó merda Mano, e eu que tomei IK pro Warren Só na ulti baforada Se matar eu tô em paz Porque esse menino aí é terrível Boa Ó, só o Leitão, ó o Leitão Nossa Pô, galera, vou considerar vender o Matan Kraken, viu, velho Tive que fazer isso Não, fiz isso, mano Muito ruim o Padinho aí Ó o Vieno Mano, o cara Ó o Dezica 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 Mata, hein, aí Vai seu bobão Vai seu bobão Braaaabo, mano O cara ali Singa ele Singa ele Não tem sec no orne não, galera Afasta ele de mim, mano Eu tenho medo desse cara Sai fora Chegou 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 Aqui Para, 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 para O cara tá jogando de aurelio, mano Que esse negócio aí Ó esse aurelio é sem graça, né O chat quem seque bonito, eu vou dar um sec bonito pra eles Seque esse aurelio aí, mano Ó de o caralho, irmão Ver o item Nem fechei o item ainda Falta 100 Ver a ganância, beleza Pararap, pararap, pararap Leve pro coração, mano Mano, eu podia ver alguém que ia aparecer e sair nele do Vieno Mas eu vou pegar um itemzinho aqui Mano Com paciência, galera Eu tô sentindo I'm feeling I'm feeling you I'm feeling you Pinkzinho Daqui a pouquinho nasce o Barones Vieno tá com Ó o Vieno respeitando a side, mano Sabendo que o mapa tá escuro É... É o pior que eu... Foi, não foi? Eu pensei isso, mano Foi mesmo O mapa tá muito escuro Eu vi o Mani dando B ali no mid ali Entregou Isso mesmo Foi isso mesmo? Falei, vou ver que foi Falei, vou ver Falei, vou ver Bota o bigode na Put your mustache in my pussy Ele é daqui de Goiânia o Power dela Mas não sou não Peraí Vou pôr aranha com o meu time agora, né? Bota o pé que tem uns caras que acreditam até hoje que você é de Goiânia, mano Que você não mora em São Paulo? Eu? Mano, show A galera acredita muito nesse papinho seu, mano Eu acho que eu mato esse horn que eu vou jogar aqui Galinho, o arrec show que é um conselho pra ele que tá apaixonado, mano Acho que diga que ama, né? Expressa o sentimento, não? Ai, ai, ai Pô, isso aí tá meio feio pra mim Tá ruim isso aqui, velho O Vieno sempre tá longe, mano Que isso? Sai fora, sai fora Deu ruim, deu ruim Caralho, viado Valeu pelo resub, viu, areque Vou chutar os caras aí pra vocês sobreviverem Nossa, família Perdemos Mano, perdemos, mano Olha o menino aqui, viruleta, velho Eu não tô presente, eu tô certo, mano Eu tô certo Olha ele, mano Ah, mano, o Dede fez merda Eu tava túnel vision, mano Ah, mano, o Vieno fedou o Aurélio, mano Na moral, hein, Vieno Pô, mano, esse cara do leitão aqui não dá não, mano Na moral, velho Que é Aurélio folgado, velho Caralho Ele tá sem zonas, velho Meu conselho é se declare assim que der Senão outra pessoa se declara por você Aí, ó, tá vendo? Tem que agir, né? Nice, o Baila limpou o Wave Então tem mais um round aqui esse pá Caralho Pô, mas o único cara que bate esse Aurélio é só bicuda, viu, Galinho Você quer ele? Você quer comando ele pra nós? Faz um cutelão depois nesse item aí, doido Vamos ver se pega Deslou Cuidado Ó Nossa Nossa, o Galinho tava sem R Mas a intenção foi mó boa, mano O resto, mano Ele tava sem R, coitado Dei dano, dei dano, dei dano, legal Nossa, o Skidorel é muito roubado, velho É, velho, o Pacalho ele é embaçado, velho Relaxa, galera Eu fiquei distração Mano, é NT do Galinho aí Agora tá te zoando ainda no A Ixi, folgado Sim, Galinho Nunca cabe Já sabe Ó, drag, bot e GG Eu tô sentindo Tipo pra... Eu tô mão de amor O irmão é duro ali, hein Já sabe Pô, agora tá um pouco difícil, hein Vai aí, Guerreiro Barum, 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 que rodrão Vamos lá, vamos lá, vamos lá Dá pra ir, dá pra ir Vai reto no barão, vai reto no barão, vai no barão, barão Vamos lá, vamos lá, vamos lá De boa, bro Firme Debas Vamos ou não vamos? Vamos, barão Dragon, né? É Dragon, Dragon, Dragon Dragon, Dragon A gente tem que lutar esse Dragon, mano Luta esse Dragon Vai, 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 vai Dá tempo, será? Derrete barato, derrete barato, derrete barato Meu Deus, eles não perceberam, galera Bota fé Esse foi drag Nossa, faz... Nossa, a energia até acabou É Macro Games Isso é Macro Games, tá? Vai, 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 vai Isso aqui é gestão Essa voz de fumo, entrou uma galera no quarto aqui Pô, vamos sonhando, véi Olha aí Será que segurou o boss não, velho Precisa dar um lenteizinho de ataque speed, hein Não, deixa... É deles essa torre aí Pô, mano, como que não vai chegar na hora? Esse é o desafio, velho Apertou E essa torre aí, família Cuidado, cuidado, cuidado Já foi, já foi Vamo no sapato Olha aí Galera, puxa as wave, hein Luta não, barão não é pra lutar, não Eita Confia Vamo puxando então, bonitinho Alguém assim Qual o desafio? Pior que é só a flexinha da galera aqui mesmo, mano O LoL tá todo cagado Desafio é ganhar com o Baila de Zed aqui Ah, pronto Valeu, Miroslave Salve, Marquinhos Deus abençoe você e sua família sempre Cuidado no mid, viu, tropa Valeu a Sun também, mano Obrigado por tu no resub, filho Viano, dá umas atacadas de graça pra você, né, Bailão? Ah, o maior tá precisando Que mexe com a arminha, KB Ô, é item ali, é item ali, é item Mano, puxei tudo aqui e vou embora, hein, mano Obrigado Ué, qual foi, mano, era meu item, viado Aqui é item também Ó, tamo sonhando, hein, peguei um itemzinho de penetração com Gumi Ó, não, aí tá me atrasando Não, não sabia, não sabia Não, não sabia, não Obrigadição Eu consigo farmar, mano Vamo embora Fica perto de mim que eu vou mandar o Aurelio pra vocês, mano Vamo embora Vamo embora Ô, Lulu tá dando B, o Orne tá bote Bora brigar aqui Bora brigar aqui Cês tão querendo, cês tão querendo Vai, 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 para o B, para o B, para o B aqui Para o B aqui, para o B, para o B Para o B de quem, cara? Tem alguém dando B ali? Para o B, para o B, para o B Opa, opa, opa O Aurelio, o Aurelio Ele não sabe que ele tá aqui, ele não sabe Cê juro que eu vi, cê juro que eu vi Bora, bora, bora Nossa, ele tá com a ult roubada, mano Será que não consegue dar IK nele? Fudeu, viu, Galinho Cê tá Aqui, Galinho Pézinho pra cê, Galinho Pézinho pra cê aqui, Galinho Relaxa, tá bom Tive que dar B, tá? Ah, o cara ligou a farofa pra mim aqui, mano Sai daí, Marquinhos Sai daí, Marquinhos Ah, esse Orne tá de brincadeira Tá bom, tá bom, tá bom Vamo embora Vou dar B rapidinho aqui Sai daí, sai daí Sai daí Ai, 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 ai Bastião Vai, 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 vai Cadê o E, cadê o E Nossa, quase Tô chegando, tô chegando, volta Saca o Vieno, mata Se o Vieno matar, tá bom Tá bom, tá bom Calma, galera Calma, galera Calma, galera Vezica Aqui, tô aqui Tô jogando Nossa, ultimate roubada Ultimate roubada Tô jogando Boa, boa, boa Boa, boa Beleza, Zé Beleza Top tá entrando Top tá entrando Vamo, Vezica Vamo, Vezica Vamo, clã Vambora Meu Deus Acho que eu peguei Acho que eu peguei Acho que eu peguei Ai, pegou Mas não ensunou Nossa Levantou a reiki Ô, caralho Ganhou a luta, mano Legal, pô Sobe o dois tempo, véi Você está na brava Foi quente, véi E agora eu dou dano nesse tanque aí Será que aquele top nós emenda Emenda, emenda Emenda, emenda Daqui um minuto sem drag Caiu, puxa a bot Aqui eu nasci o bot, né? Ô, o dragão tem que tirar deles Que é a alma, viu? Família Cuco Acho que o Vieno tá montado, mano Ué Ué, o Vieno Por que que o Vieno não tá falando? Ah, os cara Ele caiu, pô O Vieno Ah, os cara Vieno, se tiver ouvindo Puxa a wave do bot, mano Junto com o Galim Alô Caiu, acho que ele mandou mensagem aqui no WhatsApp Tá de boa Digita se tá ouvindo, véi Deixa eu ver Se tiver ouvindo, tá de boa O cara tá dando organização na live ali Eu dei gosto Eu dei gosto Ele ficou viril na live Caramba, sem graça Ô camarão Ô camarão Ô delicioso Ô, pior que ninguém combinou nada E nós ficou fazendo na moral o bagulho, né? Eu dei gosto na brincadeira, mano Ô delicioso Dando gosto Eu tô me sentindo mal Bobado rapidão Você não pega aqui, galera Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Ô, vamo lutar de verdade agora, hein, mano E o Galim rouba o drag, vambora Tô forte aí Tô forte também, mano Tô forte também, mano Calma aí, galera Espera não é voltar da base aí Tá todo mundo deles aí Quiser puxar a wave, ó Antes, bonitinho Né? Wave é roubada Vamo lá, vamo lá, vamo lá Olha, se nós ignorar esse dragão e direto o mid ganhar Não, 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 não Tem que pegar a Galim A alma é a alma É um Aurelion, viado Não dá pra fazer isso aí não, cara Chega aí, pô Chega aí Por que vocês tão assim, galera Aqui, faz aqui, rapidinho Aurelion tá lá Tá pra nem brigar, Aurelion Vamo lá Cadê o smite? A pop vai roubar Não rouba, tô chegando É o Galim, é o Galim Tô aqui, tô aqui, pô Meu Deus O Doom Oi, okei, pariu O Drag, Galim 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 Ai, ai, vai, vai, vai. Tem que dar dano, moleque. Eu tô indo, não briga. Vai segurando esse. Será que tá aqui dando B? Vai, Desi, cara. O olho tá dando B, o olho tá dando B. Vai, para o BD, vai, para o BD. Foco nex, foco nex, foco nex. Foco nex, foco nex. Deu pra levar a torre, deu pra levar a torre. Tá bom, tá bom. Oh, tem que limpar o Eren, você consegue? Vai ganhar assim uma pica. Vai ganhar uma pica. Vieno, Vieno. Não, solar o Baron você não sola. Ah, não dá para o Vieno dar BD, né? Vai ganhar uma Jamba. Quase, galera. Não. Ah, tem Ward ali, mano. Faz uma brincadeira, velho. Compra um tempo. Vieno, tenta dar BD, não. Porque eles aibaram, eles aibaram, Vieno. Vai lá, Vieno. Vai lá, sem se aparecer. Para de falar na live, os caras estão olhando, porra. Vai logo, vai logo, vai logo. É porque é a única chance. Vai, vai. Vai, dá flash, dá flash. Só não uso o E da parede, tá ligado? Não tem, não tem, não tem, cachorro. Vieno, dá tempo, dá tempo, Vieno. Vai, 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 vai vendo. A casa caiu, a casa caiu, a casa caiu. Vai embora. Pega o treinado e vai embora. Vai matar, vai matar? Não zoei para puxar a parede. Se matar a Lulu, Gode, mano. Se matar a Lulu, brabo. Ah, que cara incompetente, mano. Que que é isso? Aquilo... Você falou, Martin, você falou, mano. Ah, não ia mudar nada, não. Ia assim, mano, ia assim. Será, velho? Os caras fez barulho muito rápido, velho. Foi mesmo a leitada, né? O Horn já tinha voltado. O Aurélio faz muito rápido, velho. O Horn já tinha voltado. Mano, e agora, galera, qual que é o plano, mano? Vamos achar alguém aí, Galinho. Leva a morte. Vem cá, né, vai. Tem que pegar o mano separado. A Lulu sempre tá perdida. 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 O... 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 Tomar no cu, Galinho, pô. Galinho, é só chute no escudo, filho. Olha o mano. Mas deu certo, deu certo, mano. Deu certo, deu certo. Tentei ser mais rápido que o tempo de reação dela, tá ligado? Pera aí, pera aí. Tô atrasado aqui. Mas tem que tirar o wave dele só. Acho que ele não consegue levar, não, mano. Mano, e se nós for cada um por um lado e sai batendo um Nexus? Tem... Tem... Vai, vai, cada um por um lado. Pera aí. Pera aí. Vamos fazer uma estratégia de cerco aqui. Queria curar um pouquinho. Se liga, se liga, se liga, se liga, se liga, se liga, se liga. Vem cá, vem cá, vem cá. BD não dá, galera. Eles têm barra. Não, 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 não. Ó, aqui é legal, aqui é legal. Aqui. Vai, vai, que eu vou por baixo. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. A hora que vocês querem entrar grita, mano. Calma, calma, calma. Vai, vai, bala, vai, bala, vai, bala. Calma, calma, calma. Vai, vai, bala. Vai, vai, vai. Ai, meu Deus, eu fui. Eu tô tomando dano, cara. Que porra é isso? Vai, vai, vai. Nossa, eu tava bugado o bagulho ali na parede. Metei. Pope, pope, pope. Só um pouco, só um pouco. Vai pro cano, vai pro cano. Ah, nem fudando que esse cara vai me matar. Tem uma coisa acontecendo, tem uma coisa acontecendo. Balha, balha, balha. Ah, voltou balha, balha, balha. Vamos. Acredita. Ah, mano. Wave, Desica. Tô indo, tô indo, tô indo. Meu Deus. Não. Nossa, deram o TP top, deram o TP top. É o Orne. Bom dia, gatinha. Ah. Como é que pode um tanque cacetar a torre assim, ó? Como é que pode? Pope, eu acho que esse Orne tá dando mó dano, hein, mano. Qual que explica? Nossa, fudeu, viado. Tão de barro. Nós nascemos, nós nascemos. 20 segundos. Ai. Tá certo o quê, pô? Falta 40 segundos, Desica. Segura. droga, droga, droga. eu não os eu não não o burro tem que começar tendo como assim caiu é uma pela beleza ruela tentou ele atento ele é galera eles tão fazendo isso que são fazendo isso que não também tá luta tem que mostrar não quer estar tem que mostrar o drag tá busca busca tá que tá E aí gente só com uma특 Erm Bőle ó mano faz muito rápido eu vou ter que sair desse posicionamento tá olha só faz só faz só faz pávala mas velho pássaros pássaros pós sinha pik a Mió mar quando pássaros Vai lá, vai lá. Ai, meu Deus. Só sai, só sai agora, sai vivo vocês dois. Vai, vai, vocês dois, vai, 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 pode ir. Vai de verdade, vai de verdade, vai de verdade. Ignora ele, ignora ele, ignora ele. Chuta ele, ignora, 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 ignora. Ignora, vai, 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 vai. Sai vivo, sai vivo, Galinha, sai vivo. Tá bom, tá bom. Nossa! Por que ninguém se mexe no meu chute, mano? Mano, comprou tempo, mano, acho que segurou o jogo, véi. Nossa, mas é cinquenta segundos. Ainda vai ter que lutar 3v5, galera. Fudeu, véi. Me deram ali cinco uropira, mano. Tive que vender bota aqui, véi. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Você tem zonas, tem zonas? Tenho, tenho, tenho tudo. Pô, não tem como nós não morrer, galera, bota fé. Não tem como não morrer, véi. Não tem como, não existe essa hipótese, véi. Que isso? Olha isso aqui, véi. Caralho, caralho. Esse bonequinho que vocês fizeram, Heart, já volto. Nós perdemos, mano. Olha isso aqui, mano. Nossa, pausa, 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 pausa. Dá pausa, pausa, pausa. Dá pausa, dá pausa, pausa. Covarde, céu louco. Ah, mano, os cara é mó safado, dog. Foi covarde isso aqui, mano. Caralho. Mas foi um bom jogo, pô. Os cara deram mó gosto. Que isso? Mano, a partida acho que tava 25 a 50 pros caras e nós quase ganhamos no Nexus lá duas vezes, hein? Ai. Só no macroqueles da galera. Tô jogando igual um...